Aham, Jailson News, bombardeia o planeta Um roubo só é um roubo, quando quem rouba é pobre O dinheiro nunca volta, pra quem enche o cofre Trabalhamos tipo escravos, pra pagar impostos O depósito lá vem no estado, pra gastar impostos O diretor do BAMS desapareceu com a mata O primeiro ministro deve muito mais que as massas Mas tu não pagas as prestes, o gasto não paga E erra em eleito, mundo perfeito E tu perguntas se tá certo Isso não é o mundo dos certos, é o mundo se tá certo Se eu não tiver guita, money que eu invento Nem vento, nem lamento, enche as bocas que eu sustento Faço guita na estrada, não é por money que eu rimo Parece contraditório, porque eu próprio afirmo E tô atrás do money, eu próprio reafirmo Se rap não der guita, eu volto pro business Eu tô na mesa com mais velhos, assinar contratos Eu tô orientar a família, foi o ultimato Comprei mais um terreno, puto tá barato Tive que basar da zona, porque tava baixo Vamos conhecer o mundo com champanhe no jato Agora somos convidados, já ninguém é tato Como o governo rodo, eu confio e cato Então quando eu roubar, não eu roubo, mano é peculato A dar conselhos aos putos da nova escola Muitos nem sabem que são produto e a nova escolha é Dançar no TikTok Muitos nem sabem o que fazer com o beatbox Chamam isso hip hop Aba no rabo no topo Eu não desenho o que fazes, porque eu faço o que eu gosto Aba no rabo no topo Se não me convidarem pra mesa Mano, eu faço a minha mesa Com os troncos das árvores da minha quinta Mano, eu faço a minha mesa E sento com os niggas da linha de cinta E com costas que nunca contaram guita Eu tô a tentar roubar guita tipo o governo Investindo uns hectares e pôr prédios no terreno E antes de eu morrer de tédio no inverno Atendo lareiras tipo a sede no inferno Não há sonho americano no meu sangue Não quero a casa branca, eu só quero a casa grande Na mesa com mais velhos assinar contratos Orientar a família foi o ultimado Comprei mais um terreno, puto tá barato Tive que passar da zona porque tava gato Vamos conhecer o mundo com champanhe no jato Agora somos confidados, já ninguém é pato Como o governo rouba, é o culpio e gato Então quando eu roubar, não é roubo Mano é peculato Let's get this money, man Não é roubo, mano é peculato Let's get this fucking money, man Let's get this fucking money Let's get this fucking money Let's go Let's go Let's go